Sim, de fato uma conquista importante do nosso município, feita através do nosso prefeito Peromaro, o qual interviu junto ao Senado Federal e através do deputado Rodrigo Pacheco, conseguiu aqui para patrocínio, salvo engano, a primeira viatura semigrindada do nosso município, que irá gerar mais segurança para os nossos policiais e ao mesmo tempo mais eficiência para toda a segurança pública.